Hello class, good morning 501. E aí meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando aí na house de vocês, ok? Hoje nós iremos iniciar um novo vocabulário. Esse vocabulário, será que vocês vão adivinhar sobre o quê? De acordo com essa imagem que a tia já está apresentando a vocês. E a seguinte pergunta, how do you go to school? Como você vai para a escola? No caso, neste momento, nós estamos em nossas houses, né? Em nossas casas. Mas se nós estivéssemos lá na nossa school, a gente espera que isso passe para que possamos voltar a estudar na nossa school. A tia pergunta, how do you go to school? Como você vai para a escola? Você vai de bus? Você vai de car? Como você vai on foot, que é a pé? Então, nós iremos ver alguns meios de transporte, de acordo com este título. Iremos aqui conhecer alguns deles em inglês, ok? Vamos iniciar então aqui, nós temos o helicópter. Ah, acho que ninguém vai para a school de helicópter, né? Mas nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos o bus, né? E na cor blue, o bus que nós temos aqui. Temos o airplane, airplane, vai lá no sky, no céu, airplane, train, temos o train, train, ship e boat. Ship é um navio. Boat seria aquela embarcação menor, tá? Um barco, tá? Ship and boat. E aí, você já fez um cruzeiro de ship? Ah, tem aí, bem grandão, isso aí, very big. Temos agora aqui, o motorcycle e car. Motorcycle and car. Esse car aí na cor black e a motorcycle blue and white. Aí, meus amores, de acordo com este vocabulário que nós vimos sobre esses meios de transporte, ou how do you go to school, vocês irão fazer as atividades das páginas 51, 52 e 53. Façam com bastante atenção, com bastante capricho, dúvidas. Nós estamos lá no grupo para estar sanando, para estar tirando, tirando, ok? Então, fiquem com Deus. Kisses. Bye, bye.